Música Mostra o braço Música Olá novamente ouvintes do podcast EPL estamos aqui para mais um episódio dessa vez o sétimo episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre o porquê o mainstream da educação, da academia científica, ainda acha legal ficar falando que o socialismo e o marxismo são coisas boas e que fizeram bem para o mundo eu sou Rafael Bussoni e apresentador deste podcast e estamos aqui hoje com o Jefferson Viana com o Gustavo Oliveira e com o Marcos Oliveira Música O Marcos Oliveira está aqui hoje porque ele foi uma das pessoas que comentou lá no post da página do Facebook do podcast EPL quando a gente pediu sugestões para temas então ele deu uma sugestão de tema que é muito interessante que está muito presente no nosso dia a dia principalmente nós dois estudantes pela liberdade estamos o tempo todo envolvidos com a academia então eu gostaria de primeiro perguntar por que que você sugeriu esse tema bem porque eu achei uma certa contradição na verdade começou o seguinte quando eu comecei a cursar o direito eu tive aulas de economia economia política eu tive um professor que começou a me ensinar o viés libertário liberal e eu achei tão óbvio que as ideias de liberdade deveriam ser as que dominassem o mundo acadêmico que eu estranhei quando eu fiquei sabendo por esse mesmo professor que não era assim e a contradição que eu encontrei foi que nas pessoas comuns leigas inclusive do dia a dia do comércio enfim quando você tenta conversar com elas ou fazer perguntas relacionadas às trocas voluntárias ao comércio à busca pelas próprias riquezas à produção cada um ser responsável pelo que produz pelo que conquista pelas próprias necessidades as pessoas tem uma certa cultura de que realmente elas são responsáveis por si e de que cada um deve cuidar de si e o livre mercado de certa forma beneficia inclusive elas que são pobres e eu achei um descompasso a academia abordar de forma diferente então por isso a minha eu fiquei muito curioso para escutar de pessoas que entendessem de economia o porquê será dessa cultura coletivista nas academias Gustavo você faz qual curso mesmo que eu esqueci gestão de políticas públicas você faz que curso marco na verdade eu concluí mas eu cursei faculdade de direito e você Jefferson Rafael eu estou no antro eu estou no quarto período de história na universidade do estado do rio de janeiro canto eu sou a pessoa mais odiada do campus e eu soube algo que durante o último trote que me desagradou bastante que o pessoal do centro acadêmico de história estava falando para os calouros de história desse período que se tinha uma pessoa a qual elas não deveriam falar essa pessoa era eu uma atitude totalmente preconceituosa ignorante entre outras coisas por exemplo no campus Maracanã que é o campus principal da UERJ já tive que correr de militança de black bloc já foi ofendido em bar já invadiram o evento da EPL uma vez quando organizou o primeiro evento aqui na faculdade no início do ano sendo que foi rapidamente debelado pela segurança enfim mas esse domínio da esquerda no meio universitário ele não começa de hoje ele começa a partir do início dos anos 50 quando as ideias de Karl Marx elas passam a ser mais difundidas dentro do ambiente acadêmico e na década de 60 após a conquista após a revolução cubana que se começa de vez o cenário que aquela esquerda universitária começa a perceber olha conquistamos um terreno no continente agora podemos expandir foi aí e também aconteceu um caso em 1963 foi a primeira CPI da UNE que investigava o dinheiro do governo João Goulart para ver para dentro da instituição na época não deu em nada e aí depois aconteceu um escândalo da faculdade de filosofia da UFRJ que a diretora da unidade Maria da Linhares foi tirar teve uma briga com o chefe da empresa Brasil de comunicações e aí que aí foi tudo para o vinagre digamos assim foi aí que os marxistas utilizaram a sua principal antivirtude que é a pena e começaram os coitados como sempre e acabaram ganhando cada vez mais gente cada vez mais gente cada vez mais gente e chegando num cenário para onde você tentar fazer por exemplo um trabalho de conclusão de curso ou tentar fazer por exemplo um mestrado doutorado com viés liberal é praticamente certo você ser reprovado o Gustavo também já passou por algumas experiências assim né se puder contar para a gente então cara eu entrei recentemente na faculdade entre esse ano mas pelo curso que eu estou dá para saber bem como é que é porque é um curso de gestão de políticas públicas na USP então quer dizer uma combinação que vai dar muita gente socialista e é certo e realmente tem muita gente mas você vê assim as pessoas hoje em dia os professores são muito mais radicais e os alunos são abertos ao diálogo alguns por exemplo recentemente eu levei o João Pinheiro para fazer uma palestra na minha faculdade na sala de aula assim uma professora bambizou o horário e deixou a gente fazer teve gente que saiu batendo a porta teve gente que ficou fazendo piadinha no meio mas devia ter umas 50 pessoas na sala foram duas que fizeram isso sabe então a maior parte do ódio eu acho vem pelos professores mesmo o socialismo está disseminado na academia por causa dos professores outro dia por exemplo eu tive aula de direitos humanos e multiculturalismo óbvio teve inclinação marxista mas eu não esperava tanto assim a professora tocou a internacional socialista em sala de aula botou no youtube lá e botou para eu tocar entendeu cara o som é uma série de coisas assim e bom eu ainda não sofri nada quanto à esquerda eu até sou amigo da galera do PSOL eu não tenho problema nenhum assim eu tento fazer amizade com todo mundo e também conversar direitos com os professores argumentar e tal eu não tenho tanto problema eu vejo que as aulas não tem a perspectiva liberal até hoje eu não assisti nenhuma aula que tivesse alguma perspectiva liberal de políticas públicas alguns professores falam de aliar o mercado com o Estado mas nunca 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 de deixar o mercado atuar livremente eu acho que isso dá pra sintetizar o panorama do meu curso pelo menos você Marcos bem na faculdade de direito os 5 anos que eu cursei eu não tive nenhum problema direto assim nenhuma não fui oprimido pela classe socialista de forma alguma mesmo porque pelo menos colegas de classe eu acho que devido ao primeiro ano a gente tem um professor do curso de direito que deu aula de economia política ele era bem liberal ele defendia o livro em mercado sem restrições então eu acho que desde o primeiro ano a nossa turma que era uma turma pequena acabou meio que assimilando e aceitando essa ideia mas de uma forma bem pouco considerável eu e mais outros dois alunos que talvez fomos mais radicais em defesa da liberdade mas acabou que a gente eu particularmente eu nunca sofri nenhuma abordagem diferenciada por parte da galera que defende o socialismo ou o marxismo mas o que eu sempre vi no ambiente acadêmico os professores mesmo como ressaltou o Gustavo defenderem com mais veemência não necessariamente o marxismo ou o socialismo ou o esquerdismo mas é a ideia de coletivismo a ideia de que tudo bem às vezes vamos defender que o socialismo não seria o mais adequado mas ainda assim que o Estado deve intervir na economia ou intervir na cultura o Estado deve fornecer saúde e educação mas propriamente ser perseguido eu não tive esse problema bom na academia principalmente na tefelete da USP que é a parte de humanas da USP lá o marxismo é bem bem forte e é bem complicado até algumas ações que o IPL já fez lá deles invadirem rasgarem os panfletos os banners e tal o porquê que vocês enxergam assim na visão de vocês o porquê vocês veem que o marxismo ainda é considerado uma ideologia boa e só no Brasil assim em alguns países da América Latina e tal mas você vê que na Europa nos Estados Unidos isso já perdeu faz muito tempo essa força qual o motivo que vocês acham que aqui na América Latina a coisa ainda está devagar cara primeiramente eu acho que também você vê tipo o sentimento da América Latina tudo bem a Cuba está na América Central mas tem aquele sentimento latino ainda e cara eu não sei se isso influenciou tanto e o governo brasileiro você vê que ele tem uma ligação com Cuba e as pessoas tem uma ligação com Cuba você vê os professores tem ligação sabe por exemplo minha professora de direitos humanos e multiculturalismo fala super bem de Cuba todas as aulas eu fico quieto na minha porque não não é interessante para mim no âmbito acadêmico ainda proferir falas liberais né mas eu também tive uma aula de eu sou marxismo hoje na aula de sociologia e cara eu acho que falta estudo também para os caras saberem que aquilo não é tão bom sabe o cara é pós-doutor e não parece que ele não entende a obra não entende o que que é o próprio marxismo sabe é complicado isso e não sabe não tem nenhum conhecimento do que é o liberalismo todos os professores confundem imperialismo e corporativismo com liberalismo eles acham que essas coisas andam juntas na verdade não você pode ver o princípio de na versão é totalmente contra a ideia do imperialismo e bom economia livre como é que você vai ter economia livre com corporativismo é impossível é totalmente dependente do estado entendeu bom cara eu não sei sinceramente é difícil ver uns caras que são tão estudados não terem noção do que eles estão contra até e as vezes não terem noção do que eles estão a favor sabe então é bem difícil cara Marcos eu já vejo um olhar diferente do Gustavo eu vejo que dentro da América do Sul pra sinal específico sempre prevaleceu uma ideia de um estado grande em paternalismo barato do político em si envolvido como salvador da pátria por exemplo podemos pegar isso no México com o Lázaro Cardenas com o Brasil com o Varguismo com o peronismo que até hoje mata a Argentina espero que nas eleições desse ano isso acabe com a vitória com a possível vitória do Maurício Macri o exemplo da Venezuela onde o Partido Socialista Unido da Venezuela implantou uma semi-estadura esse é o sentimento caudilho muito forte dentro do continente ajuda bastante entre outros fatores como por exemplo o inchaço estatal esse foi marcado aqui na América do Sul desde os tempos das independências embora as independências tivessem um viés liberal a maioria dos países do nosso continente foram colonizados por Portugal e por Espanha dois países com histórico de grandes burocracias então essa cultura burocrática se manteve nesses países e virou algo até da identidade nacional esse estado inchado histórico esse capitalismo de compadres onde só literalmente os amigos do rei se dão bem e se você tenta empreender crescer planejar você é visto como o capitalista opressor ah cara eu discordo em partes assim eu eu acho realmente que tem essa parte do da nossa herança histórica da América Latina mas você vê assim na academia o país que eles usam como exemplo do socialismo é sempre Cuba entendeu eu acho que a questão tudo bem na questão cultural brasileira você tem essa influência do populismo de do paternalismo e inúmeras coisas assim nesse desse segmento mas na academia brasileira nos professores na mentalidade deles eu vejo que o que está enraizado é a mentalidade socialista mesmo o coletivismo faz parte mas a mentalidade socialista está bem enraizada e quem não é socialista socialista é social democrata ou socialista sabiano coisa do gênero essa é a minha opinião sobre isso Marcos se puder dar a sua opinião quando eu comecei a perceber essa questão da cultura coletivista se sobrepor individualista e comecei a estudar um pouco mais a fundo eu não estudei tanto economia até mesmo por cursar direito mas eu pelo menos filosofia eu comecei a estudar um pouco e me parece pelo que eu pude perceber e chegar a esse entendimento que é justamente uma questão filosófica mesmo porque isso em dois ramos em duas vertentes filosóficas que eu acho que é o problema que duas vertentes filosóficas que que se instalaram na cultura pelo menos cultura brasileira e também na cultura América Latina é de que um por um aspecto a moralidade e por outro aspecto a falta de conhecimento o aspecto da moralidade me parece que as pessoas de forma geral já enraizou na cultura que entendem que é dever de alguém no caso pode ser o estado a sociedade ou o patrão ou o rico é dever de alguém bancar as necessidades desse próprio indivíduo eu não consigo entender o porquê talvez é porque a pessoa ela não seja racional eu imagino que seja basicamente ela não seja racional para perceber que ou não tem um código de ética bem definido no sentido de que ela deve ser responsável por si muitos você vê que sim mas se tornou quase que cultural quando a gente vê um mendigo por exemplo a gente necessariamente nós somos obrigados a ajudá-lo é como se tivesse essa cultura então me parece que se enraizou na nossa cultura uma moralidade de alto sacrifício de viver pelo outro que a ideia é coletivista isso no aspecto da moralidade no outro aspecto é a falta de conhecimento porque existe quase que uma fé uma crença no sentido de que se tudo for de todos há uma divisão mais igualitária e justo dos recursos mas para quem eu estudei muito pouco eu considero de economia política micro macroeconomia mas mesmo para quem como eu estudou pouco é fácil perceber que essa ideia de que a redistribuição igualitária para todos é uma falácia algo que não estimula a economia não estimula a liberdade não garante propriedade privada faz com que umas pessoas vivam às custas das outras então e isso também já ficou na cultura do povo de forma geral então tanto esse aspecto da moralidade quanto esse aspecto da falta de conhecimento enraizou na cultura e eu imagino que tenha sido justamente porque as pessoas não são racionais a todo momento é como se elas abnegassem da razão abnegassem de querer pensar o correto a verdade me parece que é isso aí a a minha dúvida maior ainda por que que esses alunos que normalmente são de escolas públicas de faculdades públicas e que são de famílias que que tem uma renda uma renda alta o por que que exatamente essas pessoas que são as mais propensas ao esquerdismo no caso dos alunos você acha que algum tipo de justiça na cabeça deles estão tentando equilibrar eles terem as coisas e os outros não terem apesar de ser da forma errada ou você acha que é realmente uma doutrinação ideológica cara eu acho que tem essa parada de desde pequeno ficarem martelando na cabeça dele que aquilo tá certo aquilo tá certo mas também pode ser uma compensação cara mas sei lá tem gente que é muito hipócrita mesmo tudo bem você fala ah socialista mas tem fone socialista não quer dizer que tá fazendo voto de pobreza mas cara você tem você tem um ideal que é pra partilhar mas pra partilhar tem que ser pelo estado o estado tem que partilhar as coisas a gente não não voluntariamente não isso aí tá errado sabe não dá pra entender a mentalidade das pessoas a mentalidade anticapitalista só pra usar referência no vomito porque cara é totalmente é totalmente desconexo sabe o pensamento deles eu já eu era socialista por acaso eu sou de uma de uma família boa tal tenho a minha grana e eu não sei porquê eu sempre achava que eu tava me preocupando com os mais pobres mas cara eu vou me preocupar com os mais pobres e o comunismo mata 100 milhões de pessoas ah mas toda a vida que eles salvaram por causa do capital que faz mal não sei o que cara eu não eu não entendo a minha cabeça antigamente pra você ter ideia é muito difícil entender essas pessoas é hipocrisia sabe você você fazer proferir esse tipo de coisa é sobre essa questão que o Rafael colocou me parece que é uma questão de educação porque geralmente como o Rafael comentou são pessoas que já vem de uma classe mais como posso dizer mais bem abastada né e pelo que eu já pude perceber pessoas de classe mais abastada na maioria das vezes desde pequenas elas tem tudo tudo que elas precisam elas tem nunca falta nada pra elas as vezes elas querem um brinquedo uma comida uma roupa ou alguma diversão elas pedem pro pai desde criança adolescente ou mais jovem ou um pouco mais velho pedem pros pais os pais tem essa cultura de que ah quando era pequeno eu não tive então vou dar pro meu filho e isso acaba gerando uma um certo defeito eu acho na educação de que a criança ela passa a não dar valor pra conquistas e eu por exemplo eu não tive eu não tive tantas condições quando pequeno eu fui educado sempre a ter somente aquilo que eu que era necessário e se precisasse de alguma coisa eu tinha que correr atrás entendeu então é como se eu não tivesse desde pequeno uma pessoa que me desse tudo o que eu quisesse o tempo todo eu tinha certos limites e eu acho que isso influenciou a me a fazer com que eu pensasse dessa forma mais merecer aquilo que eu devo conquistar do que tirar de um que tem para dar para os outros que não tem eu imagino que seja então eu penso que seja uma questão de educação questão educação não sim mas a ideia de mediocracia que até no artigo que eu escrevi ontem no Instituto Liberal já falando que dentro do sistema educacional a ideia que você que você fala que você fala de conquistar as coisas pelo próprio mérito conquistar e lutar elas eles totalmente ignoram a ideia da igualdade sendo que Thomas Fowell no livro do Inter da Sociedade diz que você nunca consegue manter uma igualdade alta então você conseguir a igualdade você tem que baixar o nível ou seja fica tudo ruim esse método freiriano na nossa educação foi o estopim de vezes que é aquela pedagogia do oprimido que na verdade eloprime a pedagogia que impede do aluno aprender algo diferente coloca-se apenas um lado da história e o aluno sai da sala de aula com uma mentalidade fechada isso é mais recorrente acredite não é na escola pública é na escola particular porque o estudante que está tomando porra marxismo ele começa a criar aquela ideia ele se sente culpado por ter ele está se sentindo culpado por ter as coisas ele se sente culpado por ter mimado por seus pais então ele busca no socialismo algo para expelir esses pecados não é toa que teve poucos líderes socialistas saindo das classes mais pobres o Lula é a maior essa é uma regra mas você vai por exemplo Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro a Manuela Dávila no Rio Grande do Sul um grande caso que o elitismo e a ideia de expelir os pecados por ter as coisas gera uma mentalidade anticapitalista é isso que você comentou é bem razoável mesmo além de estar pautado nos fatos essa conclusão sua é interessante mesmo porque volta aquela ideia que é uma ideia que eu já tenho de que as pessoas elas aceitam muito o autossacrifício como um código de moralidade como você bem disse muitas pessoas tem muito e por isso sentem-se culpadas de outras não terem isso é uma questão cultural então mais profundo que isso é uma questão moral uma questão dela aceitar um código moral de que ela não pode ter determinados benefícios que ela não pode usufruir de determinadas de determinadas tecnologias ou sofisticações então me parece que mais uma vez a incidência desse código moral do autossacrifício né que foi bem explicado é mas eu acho engraçado que não é um autossacrifício em si porque ele quer que o Estado faça ele não pode fazer não pode ele não pode chegar e vender o iPhone dele pegar o dinheiro e comprar um celular pra ele pra mais cinco mendigos não ele não pode fazer isso ele tem que mandar tributar e fazer que o Estado faça aquilo cara qual que é a lógica disso você não quer o bem dos pobres faça o bem pros pobres sabe eu faço trabalho voluntário por exemplo eu faço trabalho voluntário com criança que é que é orfã e tal é super legal sabe você vai lá entra em contato com as pessoas você sai bem que tal eles tentarem isso também acho que pode ser legal é exatamente o que eu ia falar na verdade não é o autossacrifício estão querendo sacrificar os outros e não é eles agora eu tenho uma pergunta muito pertinente ao assunto vocês acham que nos cursos de humanas normalmente de onde vem esse esquerdismo todo está na grade curricular curso como bolar um cigarro de maconha olha eu acho que essa não é uma matéria obrigatória mas talvez seja uma eletiva parece que já é um requisito indispensável pelo MEC inclusive por que que todo todo estudante de humanas parece que é obrigatório nem todos nem todos nem todos nem todos já que tem que viajar nas ideias tem que viajar com a mente também acho que só vocês mesmos podem matar pra falar é vender a arte na praia também vai fazer parte da grade curricular ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente é estágio probatório isso aí eu peguei aqui a grade curricular do primeiro e do segundo período de qualquer coisa de humanos tem roda de violão filtro dos sonhos introdução ao cannabis maria gadu 1 fundamentos da barra grande miçanga 1 dread pulseira de reggae a paulir do sol 1 aí no segundo período tem banda do mar metodologia de venda da arte na praia prática do cannabis 1 maria gadu 2 fundamentos de bob marley miçanga 2 trança capanga e chinelo de couro e aplaudir o sol 2 é a grade excelente você esqueceu de uma matéria o dao esqueci de uma matéria introdução a falta de banho 1 tem uma matéria bem importante também que é a matéria de introdução a greve gostaria até de fazer um comentário acerca que parece que os nossos amigos de esquerda eles ignoram as conjunturas o governo a qual tanto se defende que na época da eleição viam muitas pessoas no meio da universidade com interesse no meio com a Dilma ignora a crise econômica causada pela política econômica do governo que está afetando as universidades eles querem falar das causas mas ignoram totalmente as conjunturas da causa é algo totalmente surreal eu acho engraçado eles reclamando do corte de gastos não sei o que quem sabe está cortando gastos porque não tem dinheiro quem sabe que a política econômica do Brasil foi um lixo então as pessoas não conseguem entender isso mas também brincadeiras à parte eu tenho muitos amigos de esquerda eu não tenho problema nenhum tudo bem de vez em quando tem que jogar um bom ar para ficar mais agradável mas é tranquilo no geral bom ar você está sendo humilde eu já jogaria um balde daquelas essências de elevador eu já sou mais maldoso que vocês e já jogo inseticida ultimamente os alunos que estão entrando em greve não sei se vocês já viram isso isso é muito muito bizarro eles estão entrando em greve e não estão deixando os professores darem aula qual o sentido disso é engraçado eles pedem mais Estado porque eles querem que o Estado faça mais coisas pela universidade e aí chega lá a polícia que é do Estado e dá borrachada neles uau vocês pediram mais Estado ganharam mais Estado tá aí aí depois reclama não sei porquê e a maioria Gustavo e a maioria dessas pessoas que frequentam a Assembleia de estudantes fazem greve eu não vejo de uma aula dentro da universidade isso é pior de tudo nenhum direito a menos nenhuma aula a mais basicamente é engraçado porque ele está pedindo mais investimento de comunicação mas ele mesmo não está nem aí ele parar dele tomar cerveja no bar fumar maconha fazer uma arte é interessante ver isso o cara que está lá reclamando dizendo que o governo deveria gastar mais dinheiro é o que está menos interessado em estudar sim você vê que tem gente nada contra as atividades recreativas de probar fumar maconha nada contra mas se você fizer isso e chegar na aula e fizer o seu resultado tudo bem e pode reclamar da educação eu acho que não vai adiantar grande coisa porque não tem dinheiro mas cara pelo menos faz valer o dinheiro que toda a sociedade investiu e não é o caso de muita gente Gustavo você tem noção é tanto dinheiro que eu fiz as contas junto com um amigo meu na universidade qual eu estudo na universidade de Rio de Janeiro cada aluno custa 4.500 reais 4.500 e com esse dinheiro eu colocaria dois alunos na PUC e ainda sobrava dinheiro imagina se eu não tivesse imposto na mensalidade da PUC como é que ia ser que isso aí é valor do nosso imposto direto lá então quer dizer não tem valor de imposto de novo em cima desse valor como está custando o aluno da PUC a PUC deve estar o que? quase uns 3.000 reais deve cara sem imposto deve gerar em torno de mil e pouco assim 1.500 por aí é inclusive tem até o vídeo que eu fiz do Curto do Conectados com o Marcelo Faria e a gente fala sobre os custos da educação né educação do ensino médio e a educação do ensino superior Olá meu nome é Marcelo Faria sou do Instituto Liberal de São Paulo e vou falar um pouco para vocês sobre educação a educação brasileira ela tem um custo muito superior à escola particular a educação estatal para você pegar por exemplo São Paulo uma criança custa para o estado por mês 925 reais com 925 reais você consegue pagar uma escola particular a 49ª melhor da cidade no Enem que custa 600 reais por mês sendo que essa escola particular ainda paga 37% de impostos ou seja sem impostos essa escola poderia custar 380 reais inclusive eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo aqui no Youtube e também na descrição lá do iTunes Rafael se você me permite fazer um adendo voltando um pouco antes inclusive dessa sua pergunta quando eu mencionei o autossacrifício depois os demais discordaram de um aspecto e com razão mas o autossacrifício que eu quis mencionar foi o código moral do autossacrifício que esses intelectuais esses burocratas impõem ao resto da sociedade que por parte deles realmente não há sacrifício nenhum aliás eles só se beneficiam com privilégios mas eles impõem para o resto da população o código do autossacrifício por isso que o trabalhador tem que trabalhar e pagar impostos por isso que o empresário tem que produzir e pagar impostos e precisa de um governo que redistribua isso é porque imposto por parte desses burocratas e intelectuais principalmente os intelectuais que dão fundamento para os burocratas é imposto esse código moral do autossacrifício mas que para eles é inaplicável para alguma regra deles desconhecida ah sim exatamente é bom para a gente finalizar aqui eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais e eu tenho um recadinho para passar depois de todo mundo então vamos começar aqui pelo Jefferson depois o Gustavo e depois o Marcos ok? muito obrigado aos participantes desse podcast foi a primeira vez que eu faço um podcast eu tinha feito um hangout antes com o pessoal do Instituto de Niterói foi muito bom debater um tema como eu falei no início que é muito antigo e também muito atual podemos debater um pouco das coisas que os próprios socialistas ignoram que são as conjunturas são impostos tudo relacionado a esse como eu gosto de dizer desse estado paquidérmico muito obrigado por essa oportunidade e que se repitam muitas vezes essas oportunidades que nós podemos debater todo esse cenário atual no Brasil com tanta erudição com tanta inteligência dos participantes muito obrigado obrigado pelo convite eu sou oportunidade de participar também é a primeira vez que eu participo de um podcast e bom considerações eu falo que a academia no Brasil o grande problema não são tanto os estudantes tudo bem hoje em dia eles fazem greves e eles estão atrapalhando também mas o problema são os próprios acadêmicos as pessoas que estão ali ensinando porque como eu já falei é simples o liberalismo ele se mostra melhor na prática e mesmo assim eles acham que o trabalhador está sendo explorado e mais explorado ainda quanto mais tem dinheiro na economia mais o trabalhador é explorado sabe e os alunos nós dos da sua liberdade quem mais for amante da liberdade tem o dever de ficar plantando uma sementinha na sala sabe levantar a mão dar uma provocada sabe essas coisas porque não vai mudar tanto a ideologia do professor mas ele pode ficar mais aberto e outras pessoas vão ouvir e falar pode ser é diferente do que a gente já tinha visto bom também vou falar que eu não tenho nada contra os esquerdistas sou amigo de muitos inclusive só não fica me chamando para essa ideia porque eu não vou tá só então obrigado Borsone valeu aí e vamos continuar na luta para tornar a academia mais libertária então agradeço novamente a oportunidade do convite do Rafael gostei dessa conversa com o Rafael com o Gustavo e com o Jefferson espero que daqui para frente como já há algum tempo vem vindo esse movimento em defesa da liberdade continue crescendo gostei de participar do podcast e eu imagino que realmente como foi mencionado o grande problema para mim mais do que os burocratas são os intelectuais os acadêmicos são os professores que ensinam e que disseminam essa ideia em defesa do coletivismo em detrimento do individualismo porque é como um exemplo que a Irande citou que a gente ficaria abismado se a gente tivesse um gato ensinar para o filhote de gato a não caçar se a gente tivesse um pássaro ensinar o filhotinho dele a não voar e infelizmente na nossa cidade a gente vê os pais ou por meio aliás dos nossos educadores os professores a não pensar e é a nossa única ferramenta nesse mundo para a gente conseguir viver e viver feliz e infelizmente a gente está sendo suprimido disso pelos próprios professores e educadores que deveriam nos ensinar a usar a mente para viver essa vida nesse mundo que são os que mais nos prejudicam e nos fazem negar a mente com essas ideias não racionais ideias coletivistas ideias de autossacrifício então eu espero que o EPL continue dando bem impulsionado e motivado se disseminando nas academias para reverter essa situação intelectual legal agradeço a todos vocês aí pela participação e eu queria lembrar todos os ouvintes que o podcast EPL ainda tem a parceria com o Conectados pela Liberdade então para todo mundo que for na conferência nacional do EPL que vai ser em outubro é só ir lá na hora de comprar no site coloca o cupom CPL a sigla CPL e assim você vai conseguir ganhar 25% de desconto no ingresso então é uma oportunidade bem interessante de ganhar um desconto para o maior evento libertário do ano agradeço a todos vocês que escutaram o podcast agora até o fim novamente a vocês aí que participaram disponibilizaram o tempo de vocês aqui falando sobre o marxismo a doclinação da esquerda nas universidades no campo acadêmico e encerramos agora o sétimo episódio do podcast PL muito obrigado voz do Brasil e aí o sétimo episódio